Música Eis aqui os pregadores da morte Muitos anseiam ouvir sua pregação A terra tem gente demais sem sorte Pra quem a vida é eterna é salvação Eis aqui os pregadores da morte Muitos anseiam ouvir sua pregação A terra tem gente demais sem sorte Pra quem a vida é eterna é salvação São amarelos ou pretos, senhores Eu, porém, os apresento em outras cores Alguns terríveis aves de rapina Que violência e prazer tem como sina Nem chegarão a ser humens ainda Que preguem tão abandono da vida Eis aqui os tisimos da alma Mal nascem e já começam a morrer Sonham com doutrinas do cansaço E renunciam ao que faz viver Música Eis os que queriam estar mortos Devemos respeitar o seu anseio Nunca despertar seus corpos sortos Desejos mórbidos jazem seu seio Se vêm no porto velho ou noite Reputam a vida todos descontentes Reputados com tudo são Eles que têm viciada visão Que só enxergam um aspecto da vida Preparem-se logo então pra partida Dentro da nuvem de melancolia Música O lesionam leves acidentes Esperam ávidos pelo seu dia Tão ávidos que serram os seus dentes Querem doces como as crianças Somando e lamentando sua amargura Escarnecem até de sua esperança Seu apego à vida dura pouco A sua sabedoria diz assim Todos são os verbos, ai de mim Na ousa vida é apenas sofrimento E não mentem para mim com seu lamento Tratem de abreviar a vida Façam cessar sua vida sofrida Eis aquilo que preza sua virtude Devemos fugir de todo desejo Mesmo a luxúria de ilogia É um pecado que só filho enseja É dor sem sentido dar à luz Assim a morte também te seduz Assim a morte também te seduz Se fossem realmente compassivos Pariam os outros Fariam os outros detestarem estar vivos Serem maus com os outros Serem maus com os outros Na verdade Seria sua verdadeira bondade Eis os outros que querem se libertar Prendendo os outros em suas cadeias Curiosamente vão se atrapalhar E essa sua inquietação incendeia Não sentem no fundo um grande cansaço A morte coa brinda da sua voz Mal se suportam todos os amantes Do que é singular, novo e veloz A sua laboriosidade é fuga E desejo de se esquecerem de si mesmos Se tivessem um pouco mais de fé na vida Não se entregariam tanto ao instante Mas para esperar e pra preguiça Vocês não são profundos o bastante Em toda parte é um pregador da morte Muitos desejam uma pregação dessas Toda vida é eterna como dizem Tanto faz desde que se vão depressar